Boa noite! Ai que tanto! Boa noite a todos! Sejam todos bem-vindos a mais uma festa aqui na sua My Way Club. Sejam todos bem-vindos. Queria agradecer hoje quem vem do hotel solto, pelo sapato que eu ganhei semana passada. Do Laércio, olha a Dirce faceira. A galera de Campo Bom, ó. Campo Bom, eu não sei o que tem naquela cidade. Aquilo é um atrativo tão grande pra viado, né? Nunca vim numa cidade com o tanto puto, né? Não que eu frequente lugares que esse tipo de gente frequenta, mas... Desculpa! Vai pro set! Ai, o set é mara, bicho! Ai, pára! Tô louca de me separar de novo só pra poder voltar no set! Só posso falar que eu tô divorciada! Queria mandar um super beijo pro Cléber também. Ele realizou... Ele não, mas alguém na consciência dele realizou um sonho enorme na minha vida essa semana. Pela primeira vez eu fui Campo Bom, numa terreira. Ai, fiquei tão feliz, bicho! Ele tava aqui ontem, eu botei a história. Então hoje ele veio me visitar, quando eu visitei a terreira dele, ele veio visitar a da minha também. Então... Ai, foi para! Contar a história! Ai, não! Para! Ai, gente! Então foi assim... Ela gosta de aparecer também, né? Então segunda-feira, eu estava em casa sem nada pra fazer, a Natasha me convidou pra visitar a terreira... Do... Do patrão dela... Do patrão dela... Colega de trabalho... Daiane e Debbie Thomas, que na verdade era o Fabiano, né? Ela foi de boy... Fomos na terreira... E eu, como sou católica, apostólica romana... Iiiiiiii... Uma bombeira... Fui! Chegamos lá... Nós mal entramos na porta, a Debbie entrou toda garota, né? As pessoas olhando pra ela, ela entrou toda garota... Daí, a dona da casa pediu pra restaurar um xampão... Xampão é delicioso, sabe? Que era o Magna e o Magna e o Magna e o Magna... Cidra... Ai, tu acha que eu sou... Tu acha que eu sou bicha de... Que frequenta a terreira aqui do Toma Cidra, gata? Pra você ter uma ideia... Ela deu pra minha amiga bebê... Marula... Olha o que é o nível da terreira... O pior é que a minha amiga... A minha amiga... Ela já é burra... A entidade dela é pior ainda... Ela olhou pra mim e disse... Fala pro meu cavalo... Que depois ele tem que trazer uma grande dessas aqui... Mal sabia... Ela que custa 60 reais... Ela já se fudeu... Então... Entramos lá... Eu e Debbie Thomas... Toda feminina... Toda garota, né? Boy, mas feminina... Que ela sempre é feminina, né? Chegamos lá... Estourou o xampanho... Olhou pra frente... Fazer... Saiu ela toda torta... Fazer o que? Eu como não tenho esse tipo de coisa... Eu só incorporo quando eu quero fingir... Fazer coisas que eu não devo... Fiquei lá na minha... Daí estava todo mundo lá... Trabalhando... 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 Eu fui lá pelas cantas... Cheguei na Tachurilhas... Com aquela bolossai arrasada... Aquela blusinha preta... Finíssima... Toda rasgada... E eu pensei... Mas por que ela estava toda rasgada? Depois eu descobri que ela era no lambo... Não precisava dizer... Por que ela estava com a blusa rasgada, né? Daí... Todo mundo trabalhando... E eu lá... Faceira... Quietinha no meu canto... Fazendo a linha boy... Com a minha peruquinha falsa na cabeça... Assim não pode usar boné... Tem que usar peruquinha falsa... Daí chega outra dona da casa... E diz assim... Vem aqui... E eu... Será que ela vai conseguir incorporar também? Que eu não me medo... Ela disse... Agora vai ser meu campão da casa... Olha... Realizada... Mostra a verdade... Que era campona, né? Faceira... Fui campona... Levava as pessoas a tomar passe... Levava as roupas das pessoas pra vender... Faceira... E as pessoas perguntando pra mim... Ai... Eu posso fazer isso... Posso fazer aquilo... Não sei nem o que eu estava falando... Eu só falava... Eu só falava... Eu só falava... Vai lá com aquele passe... Vai lá que ele está perdido... Pode confessar... Que é isso... Ela não sabia nem o que estava fazendo... E as pessoas... A gente perguntava que ela estava... Que ela estava... Da... 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 Mas então... Sem mais delongas... Depois de duas horas e meia... Eu não ia falar sobre isso hoje... Porque é que eu me induz... Que é que nem a outra que faz... Estoura champanhe de luz... Fazer as coisas... Eu nunca ia falar isso no palco... Jamais... Eu nunca ia falar... 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 Ai gente... Mas vocês não... Vocês não tem noção... Vocês... Vocês gays... Que gostam de homens... Eu não... Eu não... Eu não gosto dessas coisas... Eu faço isso por profissão... Para sustentar meus filhos... Eu não tenho nada contra vocês... Viados... Que eu sei que isso é doença... Nada contra... Nada contra mesmo... Juro... Então... Até... Acho que é bonitinho... Vendo nas aulas... Viadinho... Ai... Lindo... Então... Vocês que gostam de homens... Gente... Vão na terreira... Vem o dia... O dia que tiver... Feça do Paixão do Bom... Pra ver a Natasha... Ai... Ai gente... É um boy tão lindo... Gente... Ó... Na... É verdadeiro... Eu dei uma... Eu dei uma cara... Pra ela comer... Só que eu errei... Deu caralho... Ah... Surge... Nunca vi isso... Todo mundo conhece a Natasha Williams aqui? É... Você sabe quanto tempo durou uma cerveja... Num copo na frente dela, né? Não dura... Gente... Eu fiquei três horas na terreira... Ela ficou três horas com o copo cheio... Isso me provou que ela era verdadeira... Gente... Ela não bebia... E ela com aquela cerveja... Eu já tava orgulhado... Eu vou pra tomar... Mas... Pior... Ai... Não vou mais falar... Eu vou ficar nessa noite falando de religião... Mas eu... Mas a... Ela tá na TV daquela cachaça com mel... A cachaça com mel não... Pô... Deixa eu pegar pra não tomar... E aí... A gente vai ficar com o caralho... Eu... Não vou ficar com o caralho... Você não vai ficar com o caralho... Eu... Eu vou ficar com o caralho... Ai... Obrigado.